Sou baqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor nem que explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, meu cavalier, eu vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, meu, chama na grande que reperta o novo, forró de farra do Brasil e novinho, rota promoções Sou baqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda meu coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, meu cavalier, eu vou levar ela simbora, na garupa, na minha cela, eu, meu cavalier, já que o pai dela não me aceita, então fugir é o que me resta Eu, chama, chama a minha matéria Seu rei verdadeiro novo, forró de farra do Brasil Seu rei verdadeiro novo, forró de farra do Brasil A vaquejada começou, o paredão tocando, as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, que o vaqueiro capa louca vai escolher que vai ficar A autora é grande, não importa, a gente chama da canhota, puxa um barco E adivinha quem chegou, com a minha me escuta, sai logo desse imprensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, o paredão tocando, as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca, que o vaqueiro capa louca vai escolher que vai ficar A autora é grande, não importa, a gente chama da canhota, puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem chegou, com a minha me escuta, sai logo desse imprensado, monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai, monta logo vai, forró de farra do Brasil Chama, chama a pisadinha vai Nó trem no meu patrão, Diego Divulgações Zé Vix, gravações Mora do XERCDs Olha o repertório nova, irmão Ao de tal hora que eu conheci a danada Naquela madrugada Conversamos no carro e fomos para o motel E lá começou o ar e mel E vi aquele velho ditado que diz que vem cara Não vem coração Agora foi que caiu a ficha depois que eu dei De cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de baixo do cobertor Seu Ford, Bar do Brasil, em nome de Rota, promoções, Rafinha, gravações da Moral de Areia Maldita hora que eu conheci a danada, naquela madrugada Começamos o carro e fomos para o motel, e vi E vi aquele velho ditado que diz que vem cara, não vem coração Agora foi que caiu a ficha depois que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito fino o sabor, era só transa de baixo do coberto Não era paixão, muito fino o sabor Era só transa de baixo do coberto Não era paixão, muito fino o sabor Era só transa de baixo do coberto Não era paixão, muito fino o sabor Era só transa de baixo do coberto É só transa de baixo do coberto É só transa de baixo do coberto É só transa de baixo do coberto Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, pra cima mesmo, a tela vai Chama, chama Perão DJ, Jota Pneus, ela é o meu parceiro Ferro Temos juntos Acho que foi efeito do álcool Eu tava levemente alterado Só podia tá cabeça virada Porque vocês não me falaram nada A cachaça fez o zoom O coração fez o tom O cupido acertou mais um Mas o encanto quebrou E eu acordei Desculpa a demora, mas eu cheguei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, avisa aí que eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, avisa aí que eu voltei Forró de Farraduras e... Alô, Reine Souza! Acho que foi efeito do álcool, eu tava levemente alterado Só podia estar encabeçado e nada, porque vocês não me falaram nada A cachaça fez um zum, o coração fez um tom, o cupido acertou mais um Mas o engano quebrou, e eu acordei, desculpa a demora Quem sabe solta a voz e canta o que? Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, galera Olha que eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei Eu tava apaixonado, mas eu desapaixonei Galera, eu voltei, avisa aí que eu voltei Alô, Rafinha, gravações, a moral de areia Diego, divulgações Quem trai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse a vontade que cê sabe fazer Se me desce a vontade que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico no... Fico no... Pacaíno Me iludindo Me iludindo E eu fico no... Fico no... Pacaíno Se você sentisse a vontade que cê sabe fazer Se me desce a vontade que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero ir logo mais Cê fica me iludindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico no... E eu fico no... Fico no... Porra de parra do Brasil Alô meu patrão do XCD Quinto Divulgações Galera da minha Bahia Acontece que você entrou em minha vida É um prazer de Deus e veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero ter você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Chama a mesma tela Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou em minha vida É um prazer de Deus e veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre precisar eu vou estar aqui Seja em uma noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Cadê o swing, meu irmão? Mais um em nome da Rota Promoções Alô, Roberto Boranino Escunda aí Não tem piscina, amor Nem casar de praia Não morei em fazenda Nem vou só ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Eu sou pião vaqueiro E não vou mudar Chama Ai Flor de farra do Brasil Cadê o swing, meu irmão? Ela me abraçou e se imagina Quem ama sofre, mas topa qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Ela me abraçou e se vaqueiro Quem ama sofre, mas topa qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Que me dá boa Deus me deu Nessa vida eu não reclamo por nada Pra ser feliz Pra ser feliz não precisa muito dinheiro Passar no meio nos braços da minha amada Não tem piscina, amor Nem casar de praia Não morei em fazenda Nem vou só ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Sou pião vaqueiro E não vou mudar Não tem piscina, amor Nem casar de praia Não morei em fazenda Nem vou só ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Sou pião vaqueiro O homem dele é Neto Machado Olha a pegada Olha o suí E ela me abraçou e disse Quem ama sofre Mas topa qualquer parada Melhor amar alguém verdadeiro Do que se apaixonar pela pessoa errada Ela me abraçou Nesse vaqueiro Quem ama sofre Mas topa qualquer parada Que me dá boa Deus me deu Nessa vida eu não reclamo por nada Pra ser feliz Não precisa muito dinheiro Basta dormir nos laça A minha amada Não tem piscina, amor Nem casar de praia Não morei em fazenda Nem vou só ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim Parceiro Diego, divulgações Rafael, divulgações Em casar de praia Não morei em fazenda Nem vou só ostentar Se gosta de mim Tem que ser assim O nome dele é Tuxê C10 Quinto Divulgações Forró de farra do Brasil Isso aqui é mais um que é nosso, hein É isso aqui é mais um que é nosso, hein Já começou A barra do vaqueiro Whisky, gelo, água e coca Agora vamos brindar Na mulherada No estilo party Que é de um rato Já tá assando E a barra toca lá Chama meu vaqueiro Chama meu vaqueiro Agora eu tô solteiro Vou partir pra vaquejada Gasta todo o meu dinheiro Volta liso pra casa Preparei o meu cavalo Botei na boiadeira Eu arrumei os acessórios Agora eu vou pra vaquejada Bota espora e ouro Calça boa e candeleira Sinto um chapéu de couro Chicote Vai estralar A mulherada enlouquece Quando chegue meu cavalo No estilo Luka falou Que agora o boi Vou derrubar Já começou A barra do vaqueiro Whisky, gelo, água e coca Agora vamos brindar Na mulherada No estilo party Que é de um rato Olha o piseiro Olha o piseiro Já começou A barra do vaqueiro Whisky, gelo, água e coca Agora vamos brindar Na mulherada No estilo party Que é de um rato Já tá assando E a barra do que é lá Agora eu tô solteiro Vou partir pra vaquejada Gastar todo o meu dinheiro Fortaleço pra casa Preparei o meu cavalo Voltei na boiadeira Eu arrumei os acessórios Agora eu vou pra vaquejada Bota espora e ouro Calça boa e caneleira Sinto chapéu de couro Chiclote Vai estravar A mulherada Enlouquece Quando chegue meu cavalo No estilo Que eu falo Que agora o boi Vou derrubar Já começou Já começou A barra do vaqueiro Whisky, gelo, água e coca Agora vamos brindar Agora O paniquete O rato já tá assando E a barra do que é lá Já começou Na barra do vaqueiro Whisky, gelo, água e coca Agora vamos brindar E a mulherada No estilo paniquete Churrasco tá assando A barra toca aqui Meu vai Forró de barra do Brasil Bora, Léo Paredão Léo do Paredão Segura esse swing aí, vai Seu repertório novo Fala do Brasil Ai Menomínio de Rota, promoções Leia acessórios Sherlock Studio Gravando tudo Alvivaço, menino Forró pra cebola Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou Afina tudo, doida tudo Querendo dançar Meu batera Chama no swing Forró pra cebola Tem que ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou Afina tudo, doida tudo Querendo dançar Você quer piseiro, menino? Escuta aí, ó Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro O paletão tocando Segura o desmantelo Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro Ero, ero, ero O povo gosta no piseiro A poeira levantando Respeito desmantelo O forró pra ser bom tem que ser do interior Na ponta pra chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo picar O paredo tocando e nós mudando pra adorar O forró pra ser bom tem que ser do interior E a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredo tocando, joga vai! O eroeiro, o povo coxa no piseiro O eroeiro, o povo coxa no piseiro O eroeiro, o povo coxa no piseiro Choriboy tocando, olho de rodelo O eroeiro, o povo coxa no piseiro 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 Música nova do forró de fora do Brasil O nome da música é Eu acho que sim Escuta aí! Eu acho que sim Eu acho que sim Cidade é ambiente pra boqueiro sim Eu acho que sim Eu acho que sim Cidade é ambiente pra boqueiro Olha o swing! Chaca no botão! Música 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 Eu sou baqueiro, mas toda a cidade A minha vida é ligado Eu nunca deixei Me criei no ciclo, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou baqueiro, mas toda a cidade A minha vida é ligado Eu nunca deixei Me criei no ciclo, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Festa de pião, balada de baqueiro Cavalalação, vaquejado e rodeio A minha cidade, o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra boqueiro sim Eu acho que sim Eu acho que sim Cidade é ambiente pra boqueiro sim Eu acho que sim Eu acho que sim Cidade é ambiente pra boqueiro sim Eu acho que sim Cidade é ambiente pra boqueiro sim Eu acho que sim Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade, a minha vida ligado Eu nunca deixei, me criei no cílio, sou do interior Mas a cidade grande, a minha vida mudou Eu sou vaqueiro, mas sou da cidade, a minha vida ligado Eu nunca deixei, me criei no cílio, sou do interior Mas a cidade... Escuta aí, vai, vai! Caça de pião, palada de vaqueiro, cavala, lazão Vaquejado e rodeio, na cidade grande o meu esporte é assim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim, eu acho que sim Cidade é ambiente pra vaqueiro, sim Eu acho que sim, eu acho que sim Me dá leão e me provoquei com você Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater Pra cima o meu baté Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Quando a pede bater Seu silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Seu repertório no Vira encerrando Forra de farra do Brasil Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio traz em minha voz Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Não vai saber o que fazer E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vício não mata Só sei de que ele quer em nós Ele é um mini-rota, promoções e eventos Alô, Roberto Maranino Forra de farra do Brasil Do GCDs Comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei A minha time lá em mim Só da você Rechegue amor Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei A minha time lá em mim Só da você Hashtag amorei Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar No meu prêmio E nos stories Uma roupa Eu vou te dar Se é um repertório novo Pode falar do Brasil É nobre-rota, promoções Alô, Roberto Maranino Eu comecei a te seguir Eu comecei a te seguir No meu coração Curti e mencionei Na minha time lá em mim Só da você Hashtag amorei Hashtag amorei Você merece uma roupa Você merece uma roupa Merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar Você merece uma roupa Merece uma roupa Vou te marcar No meu filho e nos stories, o arroba eu vou te dar Legenda por Sônia Ruberti